Nós instalamos aqui na nossa casa uma placa para 3,5 kW. Essa placa é suficiente para gerar a energia que eu consumo nessa casa e a energia que eu consumo lá no meu apartamento, porque a norma permite que a energia produzida aqui seja compensada também em outra unidade do mesmo proprietário. Isso foi um investimento de 20 mil reais, nós gastamos aqui para implantar todo o sistema e ele me gera de receita de energia, vamos dizer assim, da ordem de 120 reais por mês. Eu diria que hoje não é compensador, se você deixar esse dinheiro no banco, provavelmente você vai ter uma renda maior do que 120 reais por mês. Nós colocamos aqui primeiro para divulgar o uso dessa tecnologia, segundo porque eu sou um apaixonado por essa tecnologia e acho que ela vai crescer bastante no Brasil. Ela não tem vantagem hoje, mas eu acredito que a norma será revista. Eu, particularmente, já estive na ANEL discutindo com os diretores da ANEL a necessidade de mudar essa norma. É preciso tirar o imposto sobre a energia de quem usa a energia solar, que hoje ainda cobra o imposto e precisa mais liberdade no sistema de compensação, porque hoje nós só podemos compensar com imóveis do mesmo proprietário. Se flexibilizar para compensar com outros imóveis que não sejam do mesmo proprietário, eu acho que o uso da tecnologia solar no telhado vai crescer bastante no Brasil. Um dos principais problemas que eu tenho encontrado na área de pesquisa nessa área, eu diria que era a falta de integração entre os centros da universidade e até de outras universidades de se integrarem e produzirem assim tecnologias e novas soluções de uma forma muito mais rápida. Além disso, eu sinto muito uma dificuldade por parte do governo de padronizações em relação ao Smart Grid, o que eu considero ser um problema relativamente grave para a pesquisa. Com o desenvolvimento das redes inteligentes, eu acredito que o cidadão comum vai ter muito mais noção do quanto ele consome em casa e formas de diminuir esse consumo, ele ter uma forma muito mais consciente do quanto ele consome de energia elétrica, o quanto ele pode economizar naquele consumo, o quanto ele pode utilizar melhor essa energia elétrica que ele já utiliza normalmente durante o dia a dia. Há dez anos atrás, no começo da década de 2000, muitas empresas estavam simplesmente se desincumbindo da obrigação de fazer P&D. Elas pegavam e entregavam para qualquer universidade, para qualquer grupo que tivesse interessado em fazer aqueles projetos, os projetos eram projetos de natureza acadêmica de pouco interesse para as empresas. Isso veio melhorando, o rigor com que a ANEL avaliou esse projeto também foi aumentando e fez com que as empresas começassem a observar que inovação pode ser uma coisa muito boa, uma fonte interessante de lucros e especialmente de bons serviços, de modicidade tarifária para a população. Então as empresas passaram a ser mais exigentes com seus fornecedores, nesse sentido o ecossistema de prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento enriqueceu-se e deixou de ser simplesmente as universidades diretamente e passou a contar com empresas, com institutos de pesquisa, enfim, com entidades que pudessem fazer o meio-campo e tornar essa pesquisa mais produtiva. E eu acredito que os resultados desses últimos quatro ou cinco anos têm sido bem melhores que os resultados da década anterior.